Já tiveste conhecimento do watercooler H sem ir ter problemas no barulho, por supostas bolhas de ar na bomba? Já tive conhecimento desse problema em qualquer watercooler. Eu sou o gajo que estou sempre a gozar com quem tem paranoia. Não, tu tens que ver que há aí um ligeiro equilíbrio na pressão positiva do airflow. Eu sou o gajo que dá tanga a esses nerds paranoicos. No entanto, claro que o watercooler pode ter defeito. Ou pode passar a ter defeito. Isto é de um vídeo qualquer. Apareceu-me na pesquisa, foda-se. Olha aí o youtuber que fez a tamneira. Obrigado. O ponto mais alto no watercooler não é suposto ser a bomba. Quando tu tens um loop, um circuito de água, as bolhas tendem a acumular no ponto mais alto. Se o ponto mais alto for a bomba, as bolhas de ar vão tentar todas ir para a bomba. E não é bom. Não é bom. É normal que crie ruído. E não é bom para a longevidade da bomba. O que é que arrefece a bomba? A água do watercooler. Dito isto, não é garantido que instalar o radiador abaixo da bomba vai causar algum problema ou vai aumentar o ruído. Mas se queres tirar essa possibilidade, é só não ter a bomba como ponto mais alto. É uma coisa que vejo muitas vezes as pessoas fazerem. Ou seja, o ideal no watercooler, para evitares esse problema a 100%, é meter o coiso aqui e a entrada das mangueiras ser o ponto mais baixo. E o ponto mais alto do dissipador é, por exemplo, esta parte do radiador, onde não tem nada. Na prática, na prática, na prática, é forçar a barra, na forma como normalmente as builds são feitas, pôr as mangueiras em baixo. É um bocado forçar a barra, porque fica horrivelmente feio. Se for colocado em cima o watercooler, está resolvido por natureza. Tanto faz, sai para a esquerda, para a direita. Esse problema fica resolvido por natureza, é só colocar o watercooler em cima. Quando colocas à frente, nunca, para evitar esse problema, colocar o coiso, a bomba, no ponto mais alto. Nunca, para evitar esse problema. Ideal é as mangueiras em baixo. Mas, pela minha experiência, se pelo menos este ponto for mais alto, provavelmente tu vais deixar de usar o watercooler por outro motivo, antes daquilo dar problema. Ou a bomba morreu de vez, porque sei lá, tem 7 anos. E é normal com 7 anos. Ou já é feio e tu queres outro, porque estás cansado daquilo. Ou já perdeu um bocado de líquido lá de dentro, por permeação. Ou já não é compatível com o meu processador. Não é tão crítico. Eu, pessoalmente, também monto assim. Se for à frente. Ok? O que eu nunca monto, quando monto o PC com watercooler, o que eu nunca faço em circunstância alguma, é ter a bomba no ponto mais alto. Outra coisa que também não é crítica, mas à partida vais querer evitar, é quando o ponto mais alto são as próprias mangueiras. Não sei se aqui está a acontecer isso, mas estão a perceber a ideia, quando, por causa da pressão que faz a mangueira, a tensão que a mangueira tem, a mangueira seca aqui e sobe. Eu estou a exagerar com a linha, obviamente. Também não é muito bom. Agora, o que gostava de dizer de ouvir ruído da bomba, ouvir bolhas de ar na bomba, é possível em qualquer watercooler, sim. É suposto, e vai acontecer com qualquer watercooler, quando ligas a primeira vez, ou se tiveres mexido o PC, mesmo que ele desligasse, se tiveres mexido o PC, quando vais ligar vais ouvir um bocadinho de bolhas, normal. É suposto é desaparecer. Houve até um watercooler que eu fiz review, que vinha um papelinho, não sei, devia haver muita gente a queixar-se na altura, que dizia, vinha um papelinho dentro de outra com um aviso, atenção, se ouvires os barulhos, não sei o que, é normal. É normal ouvir os barulhos durante alguns minutos, deixa o PC correr e vê se desaparece. Se não desaparecer, sim, contacto, não sei o que, mas é normal ouvires, deixa o PC ligado e aguarda. Agora, ouvir constantemente, se ouvires constantemente esse barulho, se tiveres a bomba em cima, parece... Parece-me normal existir, não é garantido que provoque esse problema, mas parece-me normal e é normal também, nesse caso, que permaneça o problema. Eu tenho radiadores ventoinhas por cima da bomba, como tens aí, então pode ser, aí sim pode ser um defeito. Sabes o que é que tu fazes? Deixas o PC ligado, agitas e vê se mantém. Pode simplesmente estar com defeito, é muito normal. Ou pode ter perdido líquido. Os othercolers podem perder líquido sem verter. Premiação, micro-fendas que são criadas na tubagem, micro-fendas, que tu não vês a olho nu, mas elas existem, então o líquido vai evaporando a um ritmo extremamente lento. Pá, mas se calhar ao fim de um ano, o que é? Já tem um bocadinho a menos, um bocadinho a menos pode ser o suficiente para as bolhas nunca saírem. Transcrição e Legendas Pedro Negri